O rolê hoje aqui na mansão Adélia Prado, na Moca, em São Paulo, para o baile de máscaras da Princesa Bruna. Vou te contar um pouquinho do que vai rolar na cerimônia de hoje, que é temática, né, o baile de máscaras, e te convidar antes para seguir a gente lá no Insta, celebrando o seu casamento, vai ser um prazer gigantesco te receber por lá, avisa que veio do YouTube e manda um salve para a gente poder dar um oizinho e conversar. Bom, a cerimônia da Princesa Bruna vai ter praticamente tudo. Sapato, boneca, valsas, presente, homenagens, tudo o que tem direito. O que não vai ter? Não vai ter retrospectiva. E isso é interessante, porque a gente tem risco de retrospectivas grandes por aqui, né, de 15 minutos, de 12 minutos, de 10 minutos, então isso acaba esticando um pouco a cerimônia e geralmente a maioria das debutantes querem bastante balada. Então, depois eu volto para te contar quanto tempo que durou a cerimônia da Princesa Bruna, que você vai acompanhar em detalhes a partir de agora. Boa cerimônia! Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos aos 15 da Princesa Bruna. Eu quero agradecer por sua presença em nome dos nossos anfitriões, o Renato e a Rose, e convidar você a participar ativamente da cerimônia que começa a partir de agora, fazendo bastante barulho em cada entrada e também prestando bastante atenção em tudo o que vai acontecer aqui na pista de dança da mansão Adélia Prado. E para nós começarmos muito bem a nossa cerimônia, vamos receber com muita alegria o pai e a mãe da nossa princesa com vocês, Renato e Rose! Hoje nos faz muita falta a avó Maria Aparecida, a avó Maria Lima, o vô Jair Dias, mas nós temos a certeza absoluta de que eles estão num lugar melhor, e o time dos avós está muito bem representado por ele, e eu quero pedir todo o seu barulho e carinho para recebê-lo, vô Pedro e tia Gislaine! Para completar o time dos nossos tios, vamos receber com muita alegria a tia Néia e o tio Ricardo! Nossa princesa tem os melhores irmãos e eu posso provar, começando por ele, Henrique e sua noiva Letícia! Chegou a hora de nós instalarmos a corte da nossa princesa, e agora nós vamos receber o príncipe que também acumula hoje a função de irmão da nossa debutante, com vocês, Príncipe Vinícius, sua namorada Ana Beatriz, e os 14 cadetes de honra! Renato, Rosi, nossa princesa está pronta para entrar e para arrasar, como ela tem feito ao longo desses últimos 15 anos, com certeza hoje um filme passa na cabeça de vocês muitas lembranças e muitas expectativas de tudo aquilo que está por vir, ela que sempre foi muito doce, muito alegre, bastante independente, gostava de brincar com os carrinhos dos irmãos, mas também não dispensava suas bonecas, maquiava as bonecas, com canetinha, maquiagem permanente, né? Sempre muito estudiosa, muito companheira, mas tem sido ultimamente uma moça muito brava. Senhoras e senhores, chegou o momento pelo qual todos nós estávamos esperando, é hora do nosso coração bater mais forte, de nossas pupilas se dilatarem, para nós não perdermos nenhum detalhe, recebam com amor, carinho e uma enorme salva de palmas, a estrela mais brilhante dessa noite, com vocês, princesa Bruna! Aplausos 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 Amém. Tem uma mão dela. Vai, vai! Vai, vai! O que ele fica lá? Pode dar um beijo todo, tá? O que ele fica lá? Ele continua tudo, tá? O que ele fica? Amém. Amém. E assumir novos patamares, os novos patamares são representados pela sandália nova que você vai calçar e a infância deixada para trás é representada pela boneca que você vai entregar para a nossa aprendiz de princesa, vem para cá Letícia. Quem vai trocar o sapato é o Renato com auxílio do Henrique. Henrique, por favor, pode segurar aí a caixinha com o sapato. Renatão, é com você. Amém. 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 O Renato! Não foi fácil não, hein? Agora pode levantar sua princesa, dá uma voltinha com ela aqui na pista, apresenta para todo mundo, uma salva de palmas para nossa princesa, porque ela merece! Os pais prepararam, além de tudo isso, um presente para você. Qual é um presente muito especial, nós temos um segurança à altura para trazê-lo até aqui. Uma salva de palmas para o portador do presente, o priminho Gustavo. Ouro, Inchalá. Música Já mandei ligar o sistema de drenagem aqui da mansão Adélia Prado Porque daqui a pouco vai ter valsa e não pode estar com a pista toda encharcada Mas até lá nós ainda vamos ter algumas lágrimas Porque o seu pai, o Renato, ele vai compartilhar algumas palavras agora Filha, você é o presente mais precioso junto com seus irmãos Que Deus me deu assim A palavra de Deus fala que não é pra juntar tesouro nessa terra Mas ele deu três diamantes pra mim e pra sua mãe Você é orgulho pra nós, pra mim Você é uma princesa Que esse dia seja um dia que começa a realizar muitos seus sonhos E pode contar com seu pai pra tudo Eu te amo do fundo do meu coração Mamãe Rose Oi meu amor Há 15 anos você veio pra ser o presente das nossas vidas Você é o nosso tesouro Você é a nossa razão de viver Eu te amo tanto, tanto E eu quero te dizer Que mesmo nas suas fragilidades Você sempre mostrar a sua braveza Porque você é muito forte E você é capaz E você nunca se esqueça Que eu te amo muito E você vai ser sempre minha princesa Meu bebê Meu colo vai ser sempre seu E onde que você estiver Você lembra que eu vou estar sempre presente A mãe vai sempre estar aqui por você E com você para o resto da vida Te amo meu amor Agora seu irmão Henrique Acabei de partir Pra mim é até difícil falar O tanto que eu te amo A gente é irmão A gente é irmão Mas eu tenho você como minha filha também A gente sabe que a gente passou junto Você sabe que o resto da vida Você pode contar comigo Que não tem distância Que supera nosso sentimento Te amo muito E agora nosso príncipe Irmão Vinícius Oi, boa Chega esse momento Mais um novo ciclo Pra sua vida Quem diria Um anos atrás A gente cozinha Numa relação de cão e gato Se dava mal Henrique tá aqui Tá de prova Quanto ele sofria na nossa mão E você não sabe o tamanho Do amor que eu tenho por você Independente de qualquer coisa Você sabe que você sempre Tem uma família do seu lado E uma coisa Nunca se compare com ninguém E nunca se diminui a ninguém Porque você não sabe O brilho que você tem Tá bom? Eu te amo Agora eu quero convidar Pra vir aqui à frente A best friend forever Fernanda A gente se conheceu de uma forma Muito aleatória E hoje você é uma das amizades mais importantes Pra mim E eu não sei como te agradecer Por isso Por ser minha parceira Em todos os momentos De quando a gente tá voltando da academia Dançando as músicas das lojas Ou quando a gente tá treinando Ou quando a gente tá treinando E você me força A colocar mais peso Nos equipamentos Ou quando você me ajuda Nos momentos tristes Eu te amo muito Amiga E muito obrigada Por me deixar fazer parte Desse momento tão importante Da sua vida E saiba que da mesma forma Que você tá sempre do meu lado Eu sempre vou estar aqui Quando você precisar Continua sendo Essa menina incrível Que você é Que você brilha o único E você merece tudo isso E muito mais Eu te amo muito Chegou o momento do discurso Da nossa princesa Bruna Que vai arrebentar Eu quero começar agradecendo Minha mãe e meu pai Que sem eles Eu não teria força nenhuma Eles são minha base Eu amo eles Com todas as minhas forças No momento Eu passei Mais complicado Eles estavam do meu lado Me apoiou Me aconselhou Não soltou minha mão Minha mãe Principalmente Sabe De cada detalhe Que eu passei Eu e ela Juntas Passou por muita coisa Difícil E eu sei o quanto Que eu nunca Eu sei o quanto Que eu amo ela E o quanto Que ela é importante Na minha vida E eu te agradeço Muito mãe Pai Te agradeço Por cada conselho Por cada ajuda Você é meu melhor amigo E eu te amo demais Rick Você sempre foi meu melhor amigo Meu segundo pai Eu sinto muito essa falta Com tudo que aconteceu Você Você é a melhor parte de mim Porque tudo que eu precisei Você estava comigo Nunca soltou minha mão em nada Por outro lado Tudo que eu precisava Você estava comigo Tudo que eu precisei Você me ajudou Eu e Você Desde que a gente se conhece Já há cinco anos Você acompanhou toda a minha fase Na adolescência Sabe De tudo Me ajudou Me aconselhou Estava comigo Me apoiou Em cada detalhe da festa Estava me ajudando A escolher também E eu te amo demais Ana Você é a pessoa mais especial Também Você entrou E assim Eu sinto Completamente Fico muito feliz Por o Vinícius estar feliz E o Vinícius estando feliz Eu fico muito também Vi A gente briga muito Mas mesmo assim Com as nossas brigas A gente se resolve A gente brinca A gente passa um tempo E já está tudo certo Você Toda vez Quando eu estava mal Chegava Fazia eu rir Me aconselhava Falava que Tudo ia dar certo Que é uma fase Que nada é pra sempre E que Todos os ensinamentos Você passou pra mim Pra mim Sofrer tanto Muito obrigada Tia Eu te agradeço Por você também Estar comigo A minha companhia Desde pequena Te amo demais Tia Tia Neia Muito obrigada Por me ajudar A cada detalhe da festa Sem você Não teria nada Muito obrigada mesmo E tio Ricardo Obrigada por cada Obrigada por tudo Por cada detalhe também Amo muito Cada um de vocês Vocês É extremamente importante Pra mim Para o papai Para a mamãe Para os irmãos Vamos começar Pelos seus pais Peraí Fica aqui Ó Henrique Por favor Apareça A pista de dança E príncipe Vini Por favor Vamos tirar uma foto Com os quatro Vamos Muito obrigado E agora nós vamos nos preparar Para começar O baile Da nossa princesa Então quero convocar O Renato Que é o nosso Primeiro Bailarino Dessa noite Por favor Tome o seu lugar Meira Vassa Dessa noite Renato E a princesa Bruna E a princesa Amém. 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 E a última falsa da noite. Vai ser com o nosso príncipe Vinícius, que prometeu muitos rodopios. Estamos esperando aqui, viu? Com vocês, príncipe Vinícius e princesa Bruna. I hear voices singing songs in the street. I know that we won't be going home. So long, so long, so long. I know that I won't be on my own. Yeah, I love this feeling. Right now, I'm the true of you. Cause right now, everything's new in me. Yeah, I can't find the feeling. Yeah, I can't find the feeling. Right now, I'm the true of you. Yeah, I can't find the feeling. Yeah, I can't find the feeling. Yeah, I can't find the feeling. Just like how it used to be. And I won't be going home. For so long, so long. I know that I won't be on my own. On my own. I'm the true of you. Yeah, I can't find the feeling. 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá.